Em instantes, noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Os avanços no melhoramento genético de búfalos e um abate técnico da raça Nelore na Bolívia são os destaques de hoje do noticiário Tortuga. O melhoramento genético do rebanho brasileiro de bubalinos passa por estudos de células tronco da espécie para aumentar os índices de reprodução por técnicas assistidas. A entrevista do Cairo Rodrigues é com o Nélcio Toniza, pesquisador do IZE. Isso mesmo, Márcia. Vamos conversar agora aqui com o Nélcio, que é médico veterinário, está falando conosco lá direto do Núcleo Regional de Pesquisa de Registro. Bem-vindo aqui ao programa noticiário Tortuga, Nélcio. Obrigado, Cairo. Obrigadão aí pelo convite, pela oportunidade de a gente estar conversando sobre bufos. A gente que agradece. E como você já adiantou aí, vamos falar um pouco sobre bufalas. O Nélcio, ele coordena uma pesquisa sobre o uso de células tronco em bufalas. E a gente quer saber mais sobre essa pesquisa, Nélcio. Como que surgiu a iniciativa de começar a usar células tronco nesses animais? Tiveram alguns experimentos prévios e a necessidade da gente melhorar a qualidade dos óvulos de bufos. O experimento prévio foi feito em Nelore, foi utilizado células tronco em Nelore também, que já tem uma população folicular grande, já tem uma qualidade dos óvulos boas e foi utilizado células tronco nessa raça. E o resultado foi excepcional. Aumentou o que já era grande, que é a quantidade de folículo, melhorou a qualidade dos ósseos e se reverteu em melhor produção embrionária. Como as bufalas têm a população folicular reduzida em comparação às Nelore, como a qualidade dos óvulos das bufalas também é inferior ao das Nelore, a gente pensou em utilizar células tronco também nas bufas para tentar aumentar essa população folicular, melhorar a qualidade dos ósseos e assim aumentar a produção de embriões in vitro dessa espécie animal. Toda essa pesquisa e também a execução do uso de células troncos está aumentando a eficiência desses animais, correto? Sim, a ideia é aumentar a eficiência da fecundação in vitro nas bufas, aumentar a produção de embrião e melhorar a genética dos animais nas propriedades. Como que o Instituto de Zootecnia está trabalhando hoje para levar essa pesquisa direto lá para dentro da porteira mesmo, para dentro do campo e não ficar apenas em uma pesquisa? A princípio, esse trabalho é um trabalho financiado pela FAPESP, nós conduzimos o projeto aqui na unidade de pesquisa. Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa, a gente acabou de delinear um outro projeto para enviar para a FAPESP, para tentar fazer chegar ao produtor essa possibilidade do melhoramento genético. E vocês têm aí um campo de pesquisa que é quase um dos únicos no Brasil que realizam pesquisas exclusivamente em búfalas e já são 35 anos de pesquisa, né, Nélcio? Como que tudo isso vem ajudado e colaborado ainda mais para melhorar a nossa produção de búfalas no Brasil? Nosso núcleo regional foi criado em 86, aqui no Vale do Ribeira, e desde então trabalhado com a espécie cubalina. O primeiro passo aqui na região foi colaborar com o crescimento numérico dos animais. Hoje o Vale do Ribeira é a região que mais tem búfalos no estado de São Paulo. Mais de 40% dos búfalos do estado estão aqui. Com o crescimento numérico, já passou para a segunda etapa, melhorar os animais que existem na região. Então, a nossa função hoje aqui na região é tentar melhorar a produtividade dos animais, levando animais com potencial produtivo para essas propriedades, ou seme ou embrião, e fazendo outros projetos de pesquisa também. A gente está envolvido agora num projeto de desestacionalização, a gente trabalha muito com isso para tentar fazer as búfas parirem fora da estação reprodutiva natural da espécie, para tornar a produção de leite mais linear. Isso é muito importante para os laticínios aqui na região, e para os produtores também. Então, são basicamente os trabalhos que a gente atua aqui no Vale do Ribeira. E, Nelson, o mercado está aquecido para os produtores de bubalinos? O mercado está bastante aquecido. Existe uma procura grande dos laticínios pela matéria-prima, pelo leite. Isso está tendo uma pressão positiva no valor pago pelo laticínio ao produtor. E os produtores estão bastante animados com esse aumento no valor pago pelo litro do leite. Dentro dos desafios do produtor de bubalinos, principalmente com essa demanda que você citou hoje pelo leite de búfala, como que o produtor pode aliar tanto essa genética que vocês estão trabalhando constantemente, como a nutrição também, para ele obter bons resultados e conseguir atender o mercado? Hoje é importantíssimo o produtor trabalhar com animais que tenham um potencial genético elevado. Hoje a ração, o valor da ração está muito alto. O custo do animal dentro da propriedade está muito alto. A adubação de pastagem também tem um custo elevado. Se o produtor não conseguir trabalhar com animais com potencial genético superior dentro da propriedade, os custos de produção vão ser extremamente elevados. E mesmo com essa melhora no valor do leite, ele não vai conseguir cobrir os custos. Então é importantíssimo o produtor trabalhar com animais que tenham potencial. Com animais com potencial produtivo, menos animais na propriedade, ele vai conseguir produzir mais leite. Então vai gastar com menos alimentação e vai ter maior retorno econômico. Então é importantíssimo essa questão de animais com potencial produtivo. Com certeza. Nelson, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje mais uma vez. Cairo, nós que agradecemos, para a gente é bastante importante essa possibilidade de passar o que está sendo desenvolvido aqui na unidade. Nós somos uma instituição pública e é uma forma de a gente mostrar para a população que o dinheiro que está sendo investido no nosso trabalho está tendo um retorno para o produtor. Por uma parceria entre a ACNB e a Sosebu, Associação de Criadores de Zebuínos da Bolívia, foi viabilizado um abate técnico da raça no país vizinho. Os resultados são interessantes e trazem dados importantes sobre o melhoramento genético e o manejo nutricional. O nosso convidado agora é o gerente executivo da ACNB, o André Locatelli. Vamos com o Cairo Rodrigues. Isso mesmo, Márcia. Estamos aqui agora com o André Locatelli. André, bem-vindo aqui mais uma vez ao programa Noticiário Tortuga. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece pela sua participação. E, André, como já foi anunciado pela Márcia, vocês recentemente da ACNB, em parceria com a Sosebu, realizaram um abate técnico lá no país. E eu queria que você contasse mais para a gente sobre a proposta desse projeto. Olha, essa ideia de realização do abate técnico na Bolívia, ela nasceu já há alguns anos atrás e a gente vem amadurecendo isso e foi principalmente inspirado na nossa experiência aqui do Circuito Nelore de Qualidade, que realizamos já há mais de 20 anos e que tem o propósito de ser uma ferramenta de avaliação dos animais da raça Nelore, proporcionando a troca de experiências entre os participantes e que a gente possa levantar informações sobre o estágio atual da evolução da raça para que isso possa ser usado na melhoria contínua dos animais da raça. E quais foram os números aí deste abate técnico, especificamente? Foi bastante surpreendente, de forma muito positiva, essa primeira realização lá na Bolívia. Nós tivemos 335 animais participantes, de 8 pecuaristas diferentes. A maioria desses animais foram machos, terminados em confinamento, mas tivemos também lotes de tanto de machos como de fêmeas, terminados em pasto com suplementação. E números bastante interessantes, mostrando a evolução da raça Nelore naquele país. Animais muito jovens, tanto os machos como as fêmeas, os machos, mais de 70% dos animais com até dois dentes incisivos permanentes, ou seja, animais com até dois anos de idade. As fêmeas também, cerca de 85% delas com essa idade. E animais com o peso dentro do perfil demandado, trabalhado naquele país, e com a cobertura de gordura para atender o mercado que eles estão explorando nesse momento. O que a gente pode aprender aí e também pontuar algumas melhorias para a produção voltadas principalmente à raça Nelore? Na Bolívia, se trabalha com uma média de peso de abate bem abaixo do que já estamos acostumados aqui no Brasil. Então, a média de peso desses animais lá foram na casa de 17 arrobas. E também a cobertura de gordura dos animais, cerca de 30% deles só, com gordura mediana e uniforme. Essa questão da cobertura de gordura é um ponto que varia muito de acordo com o mercado que se destina à carga. Mas, principalmente, a questão do peso, que observa-se que animais com muita genética, muito jovens, eles talvez pudessem ser melhor aproveitados em termos de uma colocação de peso para você buscar um maior rendimento, tanto para o produtor, como inclusive para a indústria frigorífica, um maior rendimento por cabeça, por animal. Então, esse foi um dos pontos colocados em discussão lá. Acho que esse é o ponto positivo, justamente, da iniciativa. A gente discute junto com a indústria, que conhece a demanda do mercado consumidor, e junto com o produtor, as eventuais possibilidades, oportunidades que se tenham para que a cadeia como um todo ganhe com a melhoria do processo. Esse rebanho que participou do projeto, ele estava em qual sistema de criação? A maioria dos animais avaliados, animais terminados em confinamento, mas também tivemos animais terminados com suplementação em pastagens. É importante a gente destacar que a maioria dos pecuaristas que tiveram participando são também selecionadores de genética. Então, muitos dos animais, fruto de cruzamento com animais selecionados, a maioria deles, animais Nelore P.O. E, André, o que o produtor brasileiro pode aprender, se a gente for usar os argumentos desse abate técnico que aconteceu na Bolívia, principalmente aqueles produtores que têm um sistema de produção parecido, que estão em uma região com clima e outros fatores muito próximos a esses animais que foram abatidos na Bolívia? A Bolívia, nos últimos anos, ela tem sido um grande consumidor de genética Nelore brasileira. E, na maioria do seu território, da sua região, tem condições muito parecidas com algumas regiões, as principais regiões produtoras aqui do Brasil. Acho que a questão em comum, que é importante a gente destacar também aqui para o Brasil, é o resultado do uso de uma genética selecionada. Mais do que provado, a gente vê a olho nu lá o resultado do uso dessa genética. com animais mais jovens, mas com maior potencial de ganhar peso e de ganhar terminação de gordura. Então, acho que um ponto importante de se observar é que, com genética, há oportunidade de se aumentar o ganho por cabeça e, assim, ter o melhor resultado. É lógico que tudo anda junto. Quando se tem uma genética de melhor qualidade, é importante que se tenham insumos para expressar essa genética. sanidade é fundamental e a nutrição, sem dúvida nenhuma, vem dar o suporte, vem dar as condições para que essa qualidade genética expresse todo o seu potencial. André, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço. Um grande abraço. É muito bacana, né? Ver que um trabalho realizado no Brasil repercute e ajuda na pecuária dos países vizinhos e ajuda a população de outras nações. E a gente tem essa entrevista postada no nosso canal do YouTube. Você pode ir lá para rever e também rever os conteúdos das edições anteriores do Noticiário Tortuga. E você também pode participar do programa com a gente. Mande mensagens, perguntas, depoimentos para o número da produção, que é o 11-993-82-1999. O Noticiário Tortuga aqui no canal do Boia, de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. Obrigada pela audiência. Até o próximo programa. E você também pode participar do programa.